Eu achei muito legal o lançamento que a Motorola fez do Moto G100 É um nome de estranho né, porque a gente estava no Moto G9 e aí eles decidiram lançar o Moto G100 Mas o bacana é que eles colocaram coisas muito boas, processador potente, câmeras sensacionais Tanto na parte de trás como na parte da frente também Ele tem esse aspecto para você poder utilizar ele também junto com uma tela ou uma Smart TV Mais ou menos como se fosse um computador Cara, isso é muito legal, são coisas que fazem uma diferença bem grande E já vem embarcado galera, com 5G Assim, eu vou até deixar o link de referência dele aí na descrição Vou tentar achar os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil E aí eu deixo o link aí para quem quiser dar uma conferida, uma consultada Ver mais informações né, ver mais detalhes Mas cara, achei muito legal, a linha Moto G é uma linha de grande renome aqui no Brasil Faz bastante sucesso A galera que tem Moto G normalmente fica sempre muito feliz São os smartphones que conseguem dar conta do recado E eles não são smartphones com valor extremamente elevado Como alguns aparelhos que nem tem tanta tecnologia assim Mas vem custando bastante de outras marcas Então achei bem legal, quero fazer mais um resumão aqui É nanochip, vem com Android A11 Tem a tela de LCD, né, 6.7 polegadas É uma tela enorme, resolução FHD+, 1080x2520 Então é muita resolução Para quem quer ver vídeo, acessar as redes sociais Curte muito gerar conteúdo Como ele tem boas câmeras É muito comum também que ele venha com uma tela muito boa É uma tela de altíssima resolução Para você conseguir ver aquilo que você está produzindo De fato ali no seu smartphone Você consegue chegar na resolução até de 6K Você tem a câmera principal com 64 megapixels A outra de 16 e a outra de 2 megapixels Com ele você consegue fazer aquele efeito Que fica o fundo levemente desfocado, sabe? Nas filmagens e nas fotografias mais profissionais Onde você tem aquele fundinho levemente desfocado Que deixa a imagem mais bonita Você coloca em foco o seu objetivo principal do seu vídeo, né? E o fundo fica levemente desfocado Fica muito legal É um aparelho com 12 GB de RAM É muita memória RAM Quem gosta de jogar vai amar Esse é um dos mais potentes da linha da Moto G, tá galera? É um dos mais potentes É o que vem com mais embarcado Com tecnologia de ponta O Snapdragon 870 É um processador muito legal Muito rápido Esse é um ponto de destaque 256 de armazenamento Mas você também pode chegar até 1 TB Só que não existe cartãozinho de 1 TB ainda, né galera? Você vai conseguir chegar até 512 Então para quem precisa de bastante espaço de armazenamento Você pode colocar um cartão expansível para aumentar Dois chips, 5.000 mAh Eu achei ele bonito demais É um dos Moto G mais bonitos que eu já vi até o momento E assim, na minha opinião Pela faixa de preço Por quanto ele está custando Se você tiver condições Assim, tem muita gente que fala Ah, é um intermediário e tudo mais Mas, cara, nessa versão a Motorola embarcou tanta coisa Que eu já não classificaria um intermediário não, viu? Eu já colocaria um intermediário avançado ali E para muitas pessoas Vai ser um smartphone super profissional Porque ele está muito bem embarcado com tecnologias E eu achei um dos mais bonitos Como eu comentei com vocês assim Da linha da Moto G Na minha opinião A Motorola conseguiu acertar em cheio Quando o assunto é um designer super elegante Eu acho isso muito bom Porque a tecnologia vai aumentando Lá no futuro Se sair um smartphone ainda mais potente Se você quiser investir em um smartphone Ainda melhor do que esse Você ter um smartphone com designer bonito e atual Faz você não desvalorizar o valor do seu aparelho Você consegue numa revenda Recuperar muito daquilo que você investiu Então, atualmente Se você tem condições de investir Em um Moto G100 Cara, pode ir bem tranquilo Porque, na minha opinião Está um aparelho muito legal, galera Para quem quer gerar conteúdo Para quem quer fazer reunião online As câmeras frontais são sensacionais Sabe? Um ponto muito legal também, cara Com tudo isso de memória RAM 12 GB de RAM Quem vai trabalhar no multitarefa Você que abre muitas coisas Você que, às vezes, nem tem um notebook em casa Nem tem um computador Nem quer gastar, sabe? Com isso Não tem tempo de ficar no computador Tudo mais Você quer ter um smartphone potente Na minha opinião O modelo da Motorola Que é incrível É esse Tem um equilíbrio de custo-benefício Muito legal, galera Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui Mais fazendo um resumão do que eu achei Para eu já ser mais rápido Mais objetivo com vocês Assim, se você tiver hoje Condições de investir em um aparelho como esse E você precisa de algo mais potente E você já curte a Motorola Que é uma marca conhecida mundialmente Que já está trabalhando com smartphones Faz muito tempo Gente, eu acho assim Simplesmente sensacional Não é à toa Que é um aparelho que chegou Chamando bastante a atenção da galera O pessoal curtindo muito, tá? Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui Para vocês também Então eu vou deixar o link dele aí na descrição Quem quiser é só acessar Para poder conferir, tá bom? Sempre tem que fazer uma pesquisa de preço Para achar os preços mais baratinhos aí do Brasil Para poder deixar de referência aqui para vocês Então é só acessar os links na descrição Lá vocês vão poder ver ficha técnica Ver todos os detalhes Todas as informações Se você garantiu o seu Ou se você já tiver esse modelo Também lembra depois de voltar aqui nesse vídeo E deixar aqui nos comentários Tudo que você está achando sobre ele Como ele está sendo para você Como você está conseguindo extrair Os máximos de benefício desse aparelho Isso vai ser muito legal E vocês vão ajudar várias outras pessoas Que acessam aqui o canal E que também querem saber um pouquinho mais Então participe aí Deixando tudo nos comentários Gente, muito obrigado Deixa o like, se inscreve O link está aí na descrição Quem quiser acessa lá Dá uma conferida Até o próximo vídeo aqui do canal E aí